É natural, eu não estou aqui dizendo que não é normal, eu acho que é normal você sofrer, você sentir dor, você sentir frustração quando você vê alguém que você ama prejudicando a si próprio, bebendo demais, tendo um comportamento autodestrutivo. Só que é o seguinte, ter um problema não é necessariamente o motivo de você ter outro. Não é por estar vivendo numa situação desafiadora que você necessariamente precisa estar muito mal. Então, para você entender isso, é importante o seguinte, você entender que a ideia aqui não é você controlar o comportamento do outro. Não é você controlar, mas é você influenciar o comportamento dessa outra pessoa. Como eu estou falando aqui, de adultos para adultos, você não vai forçar o alcoolista a fazer algo. Você vai, através das suas atitudes, causar a mudança, através da influência. Influência é algo muito poderoso, mas ainda existe uma parcela de decisão do alcoolista. Certo? Ainda existe e existe a parcela de decisão sua também. Mas qual é a sua responsabilidade nessa história? A sua responsabilidade é qual? É saber quem você é. É saber quem você é. É agir de acordo com os seus valores e as suas crenças. É comunicar o que você quer para as pessoas que você ama. É uma responsabilidade sua. E é também, é possível, você encorajar os outros a fazerem a mudança que você deseja. Por meio das suas próprias atitudes. Através da comunicação, das recompensas, da extinção comportamental. E várias outras coisas que eu falo em algumas outras lives. Mas aqui o foco é a sua autoestima. Mas é interessante perceber o seguinte. A decisão de seguir ajudando o alcoolista, ela é uma decisão muito pessoal. Não deixe ninguém dizer que você é obrigado ou obrigada a ajudar ou a não ajudar. Mas para para refletir na sua vida. O quanto é importante para você ajudar o alcoolista. E entenda essa como uma decisão sua. E não do alcoolista, e não da igreja, e não dos outros familiares. É uma decisão sua. E não do alcoolista, não dá seja. E não afinal. E não dos outros familiares. Cabeça demais.